Música Oi Diego Oi Você quer brincar comigo? Brincar de que menina? Ué, de casinha Eu gosto de brincar de casinha De nenhuma brincadeira que tem que ficar ali para muito tempo Eu gosto de correr, pular Umas brincadeiras assim Tá bom Oi Odara Oi, tudo bem? Você quer brincar comigo? Sim, mas brincar de que? Ah, brincar de boneca Ah, é que eu não gosto mais de brincar de boneca Pode brincar você sozinha com ela Eu não gosto de brincar sozinha Ah, mas você não vai estar brincando sozinha Você vai estar brincando com a sua bonequinha Ah, é que eu queria aquela sozinha Minha filhinha, aí ela estava doente Aí a gente chamava uma médica, ó Eu tenho tudo de médica Ah, mas eu não gosto de brincar de médico também Ah, mas eu tenho uma surpresinha Eu trouxe comprimidos Você pegou os comprimidos da sua mãe? Sim, ela me deu um monte Olha São todos de chocolate Ai, ai, fica difícil negar Negar o quê? Vem ver Oi, pode entrar Oi, qual é o seu problema? Eu não tenho problema nenhum Não Não, doela Ah, provoca a matéica Ela fica chorando muito É quando a louca se começa a brilhar Até o sol nascer O seu Diego é um cara muito bom E ele pode ajudar o seu problema Olha Ele é muito bom com criança E ele pode ajudar vocês Ele pode receitar alguns remédios Ver qual é o probleminha dela É só você sentar ali e esperar Eu só vou avisar pra ele Doutor Diego Tem uma pessoa esperando Oi Doutor Diego, tudo bem? Tudo Nossa, isso aconteceu bem legal Vou lá na minha casa Pegar um póspede e botar esses comprimidos Oi Doutor Eu queria que você examinasse ela É que ela está com uma doença Ela chora a noite inteira Ela sente muita dor Eu tenho certeza Por favor, você examina ela O coração está bom E por último E primeiro Não encheçou Pode segurar Ela tem um problema sério na bacia Um outro problema que é batata na perna E o outro é no cérebro Tem que tomar esse comprimido Que é pra bacia Esse aqui que é muito bom Que é pra perna Batata na perna Hum, delicioso E esse aqui é o melhor ainda do cérebro Eu como esses tolos Porque eu tenho esse problema também Procura esse boneca perdida Criança doente Essa é a boneca Não acredito nisso Nádia, você é louca Você roubou essa boneca Ah, eu a dotei A outra mãe dela Deixou ela lá embaixo do balanço Eu peguei ela pra mim Isso se chama adoção Não, Nádia Isso se chama roubo E você vai agora levantar essa comida Desse a cadeira e lá dá pra dar a boneca pra menina Ela deve estar brincando Deve ter saído por algum motivo Voltou, cadê a boneca dela? Deve ter ficado muito triste No cartaz até falou que ela estava doente De saudade da boneca Ah não, eu mesmo vou ligar Eu quero dar essa boneca Isso é roubo Vou telefonar pra mãe dela Vou ligar pra ela Não, não liga pra ela, por favor Aqui o número Não, não liga pra ela, por favor Não Alô? Tudo bem? É, a gente encontrou a boneca Milena, né? Então A gente encontrou já faz uns dias Mas a gente deixou Tipo assim A enfoca boneca Parece que alguém ligasse pra saber, sabe? Óbvio que a gente deveria ter botado uma chata de pedidos no prédio, né? Mas Tudo bem É A gente pode ir aí pra devolver? Qual é o seu andar? O seu número e o seu apartamento Tá, obrigada A gente tá indo aí Ah, e ela melhorou? Falou que é criança doente? Essa eu não entendi Ela tava doente porque tava com saudade da boneca? Ah, tá Que bom que ela melhorou Já estamos indo aí pra devolver a boneca, tá? Ela tá bem direitinha Igual como tava A gente tá indo aí Tchau Pronto Vamos lá devolver a boneca E você também vai Pega essa boneca Vamos lá devolver Não, deixa eu dar uma Não, deixa eu dar uma 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 Não, não vai dar Não, não vai dar Muita gente diz por aí Uma coisa que não é certa Achado não é roubado Isso, na verdade É um grande erro Que quem acha? Tá roubando de alguém que perdeu Isso não é nada justo Depois, com mais calma Eu conversei com a Nádia E ela acabou eu entendendo Tchau 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 Tchau